Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui novamente com o meu Flecheba, o Sherry Face E hoje eu vou fazer a troca dos parafusos prisioneiros aqui da roda Eu já comprei, eu ia fazer um vídeo da compra dele, mas acabei que não fiz Já chegou aqui para mim e eu vou mostrar que é fácil trocar Estou fazendo a mecânica aqui do carro, a manutenção dele aqui em casa mesmo Chega de pagar mão de obra E ele é super simples e fácil, tá galera? É tanto que eu vou mostrar para vocês que os parafusos prisioneiros de alguns carros aqui É travado, aí tem que tirar o cubo de roda para tirar o parafuso Esse aqui não, você consegue tirar o parafuso com ele aqui mesmo Ele tem um espaço bem largo aqui, entre a manga de eixo e o cubo Que o parafuso consegue sair rapidinho Eu já coloquei até um aqui para fazer o teste, foi aí que eu descobri que deu Senão eu tinha que tirar essa porca maior, sacar E geralmente quando você saca esse cubo de roda, acontece do rolamento, deslocar e já era Aí tem que comprar um novo Aí está aqui ó, uma troca super rápida E depois galera, também vou fazer a troca do disco, mas vou fazer em outro vídeo, beleza? Se já estiver gostando aí do conteúdo, deixe aquele like Deixe seus comentários, se inscreva no canal se for inscrito, ativa o sininho Compartilhe demais esse vídeo aí, que tem muito carro desses aqui Específico, né? O Ferre Shea, o Sherry Face Mas tem um QQ, tem um Cielo, que é da mesma linha do Sherry E serve para outros carros também, tá? De outras montadoras, de outras concessionárias Esse tipo de serviço aqui, então Bora lá galera No vídeo de hoje, vai ser aqui a troca do parafuso, né? E depois Em outro vídeo eu vou fazer trocando aqui A partilha, a galera tem muita dúvida de fazer a troca de partilha Dá para fazer em casa Então, sem mais delongas Deixa eu terminar aqui e mostrar para vocês Como que é fácil, dá para fazer em casa Aí galera, filmando aqui ó O conjunto Ele é super fácil, como eu falei O primeiro passo é tirar a roda, né? E sabe, eu estou usando o macaco dele aqui ó Para levantar, saquei a roda ali no cantinho Depois, retirar Ele vai estar com o disco, né? Aqui O disco não tem nenhuma presilha nele Pode assuntar que ele é liso ó O disco não tem nenhuma presilha Mas se tiver, é só desparafusar E para liberar o disco, galera Você tem que liberar a pinça do freio A pinça do freio aqui desse carro É muito simples ó Você basta retirar um parafuso aqui de baixo Ó, está aqui ó Eu retirei um parafusinho daqui de baixo Aí com a ajuda aí de uma chave de fenda Você empurra o burrinho de freio para dentro Para dar espaço Aqui ó, você empurra É super fácil Ó, jogou para fora Levantou ele aqui ó Tá vendo? O disco não saiu O disco está aqui Que ele é de presilhado Tem presilha O outro Des outro lado ali Eu tirei porque eu que quis tirar Para mim ver a Como que está Ele não está Gasto não, galera Tá vendo? Ele tem carne ainda Mas mesmo assim Eu vou fazer a troca Porque não sei o que aconteceu Pode assuntar O disco que deu uma arranhada muito grande Ó Está com arranhada muito grande Ó Dos dois lados O lado de cá pior ainda E isso aqui Desgasta demais a partilha E deixa o carro Ainda trepidando Agora vamos no que interessa O parafuso aqui ó Eu comprei Ó a caixinha dele Mercado Livre Eu não fiz o vídeo Esqueci de fazer o vídeo Da compra dele Comprei os quatro Tá aqui Como na loja que eu comprei os parafusos Não tinha as polca Ó Eu comprei as polca Nem outro Vendedor E mais isso tudo Mercado Livre Eu espero né Que as polca depois Se encaixam No parafuso Eu acredito que sim Que são um fabricante diferente Aí galera Para poder retirar aqui ó Que eu estava falando No início do vídeo Em outros modelos de carro Esse espaço aqui não tem Então É necessário arrancar Todo o cubo Para sacar o parafuso Nesse meu aqui Nesse meu share Ele tem um espaço suficiente Aqui na lateral Veja Já pensaram Os engenheiros já pensaram Deixou Essa fenda Que todos os parafusos Rodar aqui ó Vão sair por aqui ó Vão sair Vão entrar por aqui Tá vendo galera ó Ah deixa eu filmar direitinho aqui Isso aqui ó Com a ajuda de um martelo É só Dar umas pancadas Que ele vai voltar pra lá E vai sair Na troca A mesma coisa Tá aqui Eu não vou bater Pra fazer muito barulho aqui Eu vou ter que dar o corte no vídeo Então não vou bater Vou Dar um pauso Tirar Depois eu mostro pra vocês Aqui ó Já tirei dois Pode assuntar Na verdade tirei um né Que um já tinha perdido Já tinha espanado Já tinha sumido E tirei um aqui agora Cadê o parafuso Tá aqui Tá aqui Ele estava aqui Aqui galera Vou mostrar pra vocês ó Ele estava aqui Veja como Ele tem um espaço ó Pra colocar ó E olha que ele está fora Ele está fora ali Da guia Deixa eu rodar Até a guia ali ó E olha que ele está fora da guia galera Ele está aqui em cima ó Tá vendo como que entrou Olha pra vocês verem ó Entrou muito bem Aí agora aqui ó Quando tiver o novo Não vai bater tudo tá Só dá uma coxadinha Eu peguei aqui a chave de fenda Aqui por trás ó E dá uma batidinha Só pra ele começar A casar a entrada E depois que você colocar O disco Puxa ele no próprio Na própria porca Que ele vai vir Não bate Que vai espanar também Beleza? Então deixa eu retirar Logo os outros dois aqui Montagem super simples E já volto Continuando o vídeo pra vocês Aí galera Pra puxar o parafuso prisioneiro Não batam Eu usei essas duas chaves de boca Tá vendo? Coloquei ali Coloquei a rosca ó E já puxou Desse tanto aqui Já tá ótimo Aí quando colocar o disco No aperto da roda No local né Já fechamento Ele vai puxar o restante Desse jeito Ele encaixa direitinho ó E não vai espanar Não tenta bater Não bata Que vai dar errado Agora é só fazer com os outros ó Puxa e puxar pra cá Veja que ele tá solto Aí galera ó Tá solto aí ó Ó Eu vou fazer a mesma coisa Colocar a chave Nele e apertar aqui ó Que ele puxa ó Tem que entrar Natural Entrou retinho Entrou natural Beleza? Tá aí a dica Deixa eu terminar aqui nos outros três Aí galera ó Tá aí Meus quatro parafusos prisioneiros já No meu cubo Sem retirar o cubo do carro Novinho ó Recumperei Já os meus Tavam tudo gasto Já tava entrando Gebrado Isso aqui acontece galera Que vocês vão lá Naqueles mecânicos Chechelento Os caras Metem a pneumática Até ficar Naquele Batec E aí Ronça o parafuso Quando uns Não começam Já direto com a maca Aí uns tem um capricho De começar com a mão E terminar com a maca E um já começa com a maca Quando começa com a maca Se ele começar torto Aqui a maca tem muita força Então ele vai Torcer tudo Entendeu Aí o cara pega um carro Desse aqui Que é 2011 Né E fala que é problema De Da peça antiga Mesmo aqui Fala que é o carro Que já tá com defeito Mas não é É É mal uso É mal Serviço mal feito Tá aí ó Tudo Tudo certinho Lembra que no início do vídeo Eu falei Que eu comprei De vendedores diferentes Tanto a porra Como o parafuso Que não tinha no meu vendedor Aí galera Ele encaixou certinho Quem sabe fazer Sabe fazer Tá vendo A indústria É vendedor diferente Mas ó Encaixou um no outro Aí galera Então o vídeo de hoje foi isso Terminei aqui ó Ensinando Eu fazendo aqui na minha casa mesmo Colocando os parafusos prisioneiros No meu lexeba Se gostou Não esqueça do like Dá seus comentários Se inscreva no canal E eu vou ficando por aqui E não esqueça galera De ativar o sininho Para acompanhar Que tem muita coisa Para fazer nesse carro Vai ter muitos vídeos legais aí Manutenção em casa mesmo aí Dá para fazer Coisa simples Ok Então vou ficando por aqui Espero vocês Até no próximo vídeo Fui Tchau